Num laboratório científico, um termómetro mostra a temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Se o mercúrio no termómetro subir até 56 graus Fahrenheit, estão a dar-nos a temperatura em Fahrenheit, qual é a temperatura correspondente em Celsius? A seguir, dão-nos as duas fórmulas que nos permitem calcular a temperatura em graus Fahrenheit, se soubermos a temperatura em graus Celsius, ou calcular a temperatura em graus Celsius, se soubermos a temperatura em graus Fahrenheit. Estas fórmulas deduzem-se uma da outra. Vão aprender mais sobre isso quando estudarem álgebra. Talvez noutro vídeo também possamos explicar como obter uma da outra. Isto até é interessante. Envolve um pouco de álgebra, mas dão-nos as fórmulas. Na realidade, só querem que as apliquemos. Só temos que perceber qual delas devemos utilizar. Dão-nos a temperatura em graus Fahrenheit, aqui. Então, F é igual a 56. Estão a pedir-nos a temperatura em graus Celsius. Por isso, temos de descobrir qual é a temperatura em graus Celsius. Nesta fórmula aqui, se soubermos a temperatura em graus Fahrenheit, podemos calcular a temperatura em graus Celsius. Por isso, vamos usar esta aqui. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser 5 nonos vezes... Vezes a temperatura em graus Fahrenheit. A temperatura em graus Fahrenheit é 56. 56 graus Fahrenheit menos 32. Menos 32. Bom, 56 menos 32 é igual a 24. Então, isto vai ser igual... Vai ser igual a 5 nonos vezes 24. E isto é o mesmo que 5 vezes 24 sobre 9. Antes de multiplicarmos 5 por 24, podemos dividir o numerador e o denominador por 3. Vamos fazer isso. Se dividirmos o numerador por 3 e dividirmos o denominador por 3, não estamos a alterar o valor. 24 dividido por 3 é 8. 9 dividido por 3 é 3. Ficamos com 5 vezes 8, que é 40, sobre 3 graus. E se quisermos escrever isto como um número que faça um pouco mais sentido em termos de temperatura, vamos dividir 40 por 3 para obtermos o número de graus que temos. 3 cabe em 4 uma vez. 1 vezes 3 é igual a 3. Para 4, falta 1. Baixamos o 0. 3 cabe em 10, 3 vezes. 3 vezes 3 é 9. Para 10, falta 1. Baixamos aqui um 0 e colocamos aqui a vírgula. 3 cabe em 10, 3 vezes. E este 3 vai repetir-se para sempre. Então, podemos ver isto como... Isto é igual a 13,333. e continua a repetir-se. Este parênteses significa que se repete. Graus Celsius. Ou também podemos dizer que 3 cabe 13 vezes em 40, com o resto igual a 1. Por isso, também podemos dizer que isto é igual a 13,333. Graus Celsius. Resulta de qualquer das formas. E esta é a nossa temperatura em graus Celsius, quando a nossa temperatura em graus Fahrenheit é igual a 56. a 14,334. E? ! ! !